Música Espírito, encha minha vida Espírito, encha minha vida Enche do teu poder Depois de ti eu quero ser Espírito, encha o meu ser Música Espírito, encha minha vida Espírito, encha minha vida Enche do teu poder Pois de ti eu quero ser Espírito, encha o meu ser As minhas mãos eu quero Levantar e vou te adorar Meu coração eu quero ver Amar diante do teu altar Espírito, encha minha vida Espírito, encha minha vida Espírito, encha minha vida Espírito, encha minha vida Música 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 Música